Tu, Inês, daqueles guitarristas que estás com uma pachorra do caramba para dar a corda assim Uma manhã inteira É assim Um bocadinho de borracha Uma peça plástica Fita cola Tudo artesanal Só encaixa aqui E é só fazer isto E está a andar É Pronto Está feito Agora então